Eu não sei bem o que vou dizer Mas mesmo assim você Fala o que eu quero Eu nem sei O que devo fazer Mas mesmo assim você Faz o que eu gosto Nossas pegadas no chão O coração Te amar é mais que um prazer Como é bom precisar de você Eu não vou Deixar morrer o nosso amor Te amar é maior que querer É viver, é sonhar, entender Eu não vou Deixar morrer o nosso amor O nosso amor O nosso amor Deixar morrer o nosso amor Como é bom precisar de você Eu não vou Deixar morrer o nosso amor Te amar é maior que querer É viver, é sonhar, entender E eu não vou Deixar morrer o nosso amor O nosso amor Te amar é mais que um prazer Como é bom Deixar morrer o nosso amor Quero ouvir Eu não vou Deixar morrer o nosso amor Te amar é mais que um prazer Te amar é maior que querer É viver, é sonhar, entender Eu não vou Deixar morrer o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Deixar morrer o nosso amor